Música Música Acabei de chegar de Salvador Tô muito cansada, bom, olha a minha cara Música Música Não Dormiu ontem Ontem tipo, ontem de dia É cansativo, mas foi bom Bem foda Caramba arregaçou Na finaleira ali, nem chuva, parou a bichinha Eu coloquei agora, né Pra dar sequência No arregaço Música Música Dando os ajustes finais na intro Que a carola é sempre Na emoção Eu resto pra Deus A gente tem mais paz Música 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 Ai que tudo Ai que amor tem meu nome Meu Deus, é a primeira vez que eu ganho coisas na sua track boa Música Top, top, amei, amei, amei Música Música A roupa da carola ainda não chegou Ela toca a 6 horas Apolão, tu acha que vai chegar ou não vai? Eu acho que vai Tem que ter fé A esperança é o futebol Música Pra quem tem fé eu ainda não tenho Chegou nossa senhora Chegou a roupa 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 Meu Deus, meu Deus Música 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 Tchau, tchau.